Mais um Tokudok no ar, com um cenário diferente, olha isso aqui. Você não tá vendo bonequinhos de Tokusatsu hoje, por quê? Essa aqui é parte da minha coleção, lado B. Diferente dos meus bonequinhos de Tokusatsu, eu tenho outras coleções que eu adoro. Você sabia que eu era pirado no Darkwing Duck, que eu tenho uma coleção da Hanna-Barbera? Esse é o tema da vez, falar de gostos que a gente esconde, as pessoas não sabem, mas a gente gosta. Tokusatsu Gagagá fala exatamente disso, né? A menina gosta de Tokusatsu, mas ninguém sabe. E Tokusatsu Gagagá nem é uma série de Tokusatsu, né? É uma série japonesa, mas ela aborda o Tokusatsu. Uma coisa diferente do que eu já falei aqui, acho que é a primeira vez que eu falo de uma coisa tão diferente assim aqui no canal. E ela não aborda exatamente, apesar de ter uma série de Tokusatsu dentro da série, tipo um Inception. E como muita gente pediu o review, por que não falar dessa série bem legal? Essa série é muito legal, se você já viu, muito que bem. Se você não viu, relaxa, eu não vou dar spoiler, eu não vou contar detalhes da série, eu vou falar sobre a série. Mas é claro, não quer saber absolutamente nada porque você não viu a série ainda? Aquele abraço, deixa o like, a gente se vê na próxima. Mas fica aí de boa, porque eu não vou estragar as suas surpresas, só quero incentivar e comentar sobre a produção. Ela estreou no dia 18 de janeiro de 2019, lá no período da noite. Ou seja, meu amigo, não é uma série para crianças. Apesar de não ter nada demais, tá? Que seja especificamente para adultos, assim. Tirando os dramas pessoais da moça, a gente não é muita coisa adulta ali na série. Passou lá no canal NHK e teve sete episódios de mais ou menos 40 minutos. Se vai ter segunda temporada, eu cruzo meus dedos, espero que sim, mas só depende deles. Tem gancho para isso, ela podia arrumar um namorado e esconder a tokusatsu dele. Ou arrumar um namorado que gosta também de tokusatsu. Enfim, tem muita coisa que podia ser desenvolvida ali. Mas não foi dito nada se vai ter uma segunda temporada. Cruzemos os dedos. A série aborda como a gente interage com esse universo aí. Como pessoas normais, adultos ou pessoas normais que gostam de tokusatsu. Ou até outros temas que a gente gosta do entretenimento por aí. É importante entender que lá no Japão a coisa não é muito bem vista, não. A maneira como eles veem essas coisas, que eles chamam de otaku, né? Que é diferente até. Como eles veem otaku lá, como a gente chama no Brasil, a coisa meio que banalizou um pouco o termo. Mas lá eles não é muito bem visto isso de gostar de tokusatsu quando você é adulto, né? Comprar bonequinho, pôr pôster na parede, pôr quadro na parede, ter um canal no YouTube, comprar... Enfim, conhece alguém assim? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz com o Velberan, ele que morou no Japão. Ele tem canal de gamer, de comida, mas ele morou no Japão. E ele falou isso aí no canal. Ele falou que a galera lá não vê muito bem, não. Você fala, como assim você gosta de Kamen Rider? Você tem barba na cara já, bicho? Dá uma assistida, eu vou deixar na descrição. Não perde esse vídeo, que ele é um debate bem interessante pra nós que gostamos de tokusatsu. Se você se identificou, você vai gostar da mocinha da história. E ela se chama Kano Nakamura, doida por tokusatsu. Principalmente pela série do momento, naquela história, a Jusho One, um tipo de sentai de felinos. E uma outra mais antiga, chamada Emergeson. Mas como qualquer pessoa adulta, ela tem também que lidar com emprego, vida social, amigos do trabalho, mãe, contas. E esconder a paixão que ela tem pelas séries que ela gosta. Porque senão vai ser mal vista pelo círculo social, tratada como esquisita lá no escritório onde ela trabalha. Ela esconde até da mãe e chega o ponto de disputar brinquedo da máquina com um garoto. Que depois vira amigo dela até e dá até uns conselhos pra ela. É, meu amigo, um garoto dá conselhos pra uma moça já adulta. É inversão de papel total, né? Então a gente vê aí uma série dentro de uma outra série. Uma obra dentro de uma outra obra. E a gente se identifica com essa moça. Porque ela assiste exatamente o que a gente gosta. Quantas vezes você não saiu na rua e falou assim, eu gosto do Tokusatsu. E a pessoa fala, o quê? Ou, o que é isso? Eu mesmo com o canal, falo direto, tem um canal do Tokusatsu. As pessoas, o que você tá falando? O que você tá falando aí? E o que eu mais gosto nessa série é que ela consegue identificar partes da vida dela, do dia a dia dela, com as séries que ela assiste. As coisas se encaixam. Essa foi a coisa mais legal que eu vi na série. Meio que mistura realidade com ficção. Ela consegue conectar o que aconteceu no dia com o que aconteceu na série. O que os heróis passam com o que ela passa. Achei genial isso. E ela se considera vermelha, né? Logo, ela busca alguém pra ser o azul. Conhece a sua primeira amiga adulta, que também conhece esses seriados. Na loja por onde ela passa pra comprar as coisinhas, também faz amizade com o dono, que parece ter uma cara de mal aí, mas gosta de uns seriados considerados de meninas. E logo a moça do escritório, que não fala com ninguém, tem aversão aos companheiros de trabalho, e por ser mais difícil de conquistar a confiança, ela faz a relação com um membro extra, o prateado. E eu vi que muita gente se identificou com a Kano exatamente por isso. Não só por ela gostar de Tokusatsu. Sim, porque às vezes não conversa com ninguém, não tem quem conversar. Quando acha alguém é mó legal, que tem assunto pra caramba. Particularmente, eu não me senti muito a Kano na Kamura, não. Porque assim, eu não me escondo de ninguém, cara. Tô eu aqui falando pra muita gente sobre Tokusatsu. Compro bonequinho, tenho camiseta de Tokusatsu, fui e vai em eventos, não sei o que. E eu meio que não me encaixei nesse perfil da Kano, apesar de entender ela completamente. E eu não tenho problema de falar que eu gosto de Tokusatsu. Cara, eu tô dando a minha cara tapa aqui, faz bastante tempo já. E as pessoas às vezes falam, pô cara, você gosta de Tokusatsu? Eu gosto sim. Você assiste 22 caras correndo atrás de uma bola, e tem gente que briga por isso. Você assiste Big Brother, você vê competição de cozinheiro. Enfim, cara, tem gosto pra todo mundo. Tipo, então você assiste o que você quiser, eu assisto o que eu quiser, me divirto com o que eu quiser. O negócio é ser feliz e todo mundo se zoar saudavelmente, né? Sem ficar com intriga. Ah, você não gosta? E o que você gosta? Vamos falar de alguma coisa aí. E antes de ser uma série pra TV, meu amiguinho, Tokusatsu Gagagai era um mangá. Exatamente, é baseada numa publicação de 2014, que saiu na Big Comic Spirits. Essa obra, inclusive, foi premiada culturalmente lá no Japão. Em 2019, ela ganhou o prêmio especial na Television Drama Academy Awards. Ganhou também como melhor drama na Confidencia Award Drama Prize, que seria a melhor série naquele estilo. E o prêmio de melhor série do mês de março, em um prêmio chamado Galaxy Awards, todos no Japão. Além disso, ficou no Trending Topics do Twitter, toda vez que passava, ela era número 1 de comentários lá no Japão também. Então, quer dizer, êxito pra caramba. Bom, eu não li o mangá, tá? Eu só vi a série mesmo. Aliás, eu nem sabia que existisse o mangá antes da série estrear. Então, eu só tô baseando o mesmo aqui na série. Não vou nem conseguir comparar. Porque ele nem tem em português esse mangá também, que fique claro. Não saiu em português. Mas poderia, hein, editoras? A equipe de heróis da vez, a Jiu Shouan, não é tratada como Super Sentai. Porque Super Sentai é uma marca da Toei. Essa série não é, não faz parte da carta da Toei, de outro canal, de outra produtora. Então, essa série, apesar de fazer referência direta a uma equipe, a um Super Sentai, não é chamada de Super Sentai. Tipo, não tem como esconder. É claro que eles estão falando de um Super Sentai na série, né? Assim como o Emerge Jason fala de um Metal Hero. Só que eles não usam essa nomenclatura, né? Então, não faz parte desse universo, dessas franquias. Os coloridos da vez, então, se chamam de Jiu Shouan, que é o nome da equipe criada especialmente para essa série. De verdade, parece bem legal. Os caras refizeram como tem que ser, né? Com luta, efeito, apresentação, explosões, vilão, movimentação, enfim. Tanto eles, quanto o Emerge Jason. Fala aí, quem não ficou com vontade de ver essa série do Emerge Jason? Fala aí, quem que não ficou com vontade de ver esse Emerge Jason? Isso aí virasse uma série, nem ia ser legal? Cara, eu adorei. O visual e a postura do cara são demais. Aliás, falando na postura do Emerge Jason, sabe quem é que estava embaixo da roupa dele? Esse eu preciso contar pra vocês. O dublê dele é ninguém menos que Jiro Okamoto, o cara que fez o Black e o RX. Inclusive, ele até aparece, faz uma pontinha ali no meio da série, rapidinho ele aparece. Enfim, como o Jiu Shouan é uma série do momento pra eles, é a que ela tem a fixação. Inclusive, ela chega a ficar chateada quando ela se dá conta de que uma hora a série vai acabar. Mas na série, Jiu Shouan é tratada como algo real, como uma equipe de verdade, a apresentação e até música tema. Que afinal, gente, Tokusatsu é coisa séria, né? Tem que tratar bem. Falando no tema, se você gostou desse tema, que é aquele que fica gaga, 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 sempre aparece no fim da série. Essa voz aí, se você já escutou antes, ela é de Shokiryu, que em 2012 fez a abertura do Kamen Rider Wizard. Aqui em Tokusatsu gaga, ele tá com o grupo dele, é o Golden Bomber. E o que significa Tokusatsu gaga, gaga? O que significa esse termo? Bom, Tokusatsu, não tenho o que explicar, tamo aqui pra isso. Gaga, gaga, na verdade esse gaga foi pra ficar sonoro. O gaga é tipo doido, louco em inglês, seria algo assim. Pelo menos foi a explicação que eu encontrei. Então fica algo como, doido por Tokusatsu, maluco por Tokusatsu, aficcionado por Tokusatsu. Ou até a aficionada louca, né, já que a gente tá falando da lindinha Nakamura, né? Sobre os envolvidos nessa produção, não tem muito o que comentar, eles não tão muito ligados ao universo do Tokusatsu, alguns sim. Então eu vou passar a lista aqui pra que você os conheça. O primeirão, a ideia, vem de Miwa Tamba, que é o cara que criou o mangá. Esse cara não tem foto, eu não consigo achar uma foto deste cara na internet, não tem, não tem. Tudo bem que você procura, ele mesmo tapa as fotos dele, não tem rede social. Homem-linho difícil. A direção de ação foi feita por Ohiro Toshihiro, que é esse cara aí que tem envolvido com as últimas séries de Super Sentai, Kamen Rider e até em Metal Hero ele já se meteu. Enfim, a lista é grande, tá? Ele fez bastante coisa. Ele tá aí do lado do Tiramigo de Hill Soldiers, série também que tá no currículo dele. Os próximos sim, não tem nada relacionado ao seu universo não. O roteiro ficou a cargo de Shigenori Tanabe, e os diretores são Hajime Suenaga, Shinzonita e Akira Ono. E vamos falar do elenco principal, aqueles cinco centrais na série. Kananakamura, a protagonista, foi feita por Fuka Koshiba, ela nasceu em 97 e começou sua carreira na TV em 2012, em filmes e doramas, que são as séries lá do Japão. Kumi Yoshida foi feita por Kanakura Shina. Yuku Kitano foi interpretada por Haruka Kinami. Shinterada foi o garoto Damian. E o mal encarado Masaaki Matsumoto, o dono da loja, foi feito pelo comediante Kaminari. E é isso que eu tinha pra falar de Tokusatsu Gagagá. Foi um review, um comentário, uma indicação. Você que não viu, fica a dica se todos esses motivos que eu dei, de gente envolvida, tem muita coisa que eu podia comentar, mas eu fico um pouco de receio das pessoas que não assistiram. Então eu vou deixar pra você as surpresas, corre lá pra série e você vai se surpreender, você vai se identificar com essa galera. Se você não se identificar com a protagonista, tem outros personagens que você vai falar, caramba, acho que eu já fiz alguma coisa parecida, eu tenho essas coisas aí. Você vai gostar, você vai gostar. Faz o seguinte, indica essa série pras outras pessoas, mesmo que elas não gostem de Tokusatsu. Você fala assim, ó, quer me entender um pouco mais? Assiste isso aqui, são sete episódios, é tão curtinha. Às vezes você pega séries tão longas e assiste, indica pra pessoa entender a gente. E como eu peço sempre, deixa o like, se inscreve no canal, segue acompanhando aqui o canal, pra que mais gente goste de Tokusatsu, veja conteúdos Tokusatsu, assim o YouTube valoriza o canal e os conteúdos que eu faço de todo o coração pra vocês. É malucos por Tokusatsu falando com malucos por Tokusatsu, e a gente vai junto aqui. Aquele abraço, valeu!